A colisão aconteceu na Avenida Alziruzarur, no conjunto residencial Neibraga, na cidade de Maringá. Envolvidos na situação estão este Volkswagen Gol e uma motocicleta Titã. Segundo informações, o automóvel estava saindo de um estacionamento e a moto bateu violentamente. Mais um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Esse tipo de acidente já está se tornando, é comum aqui em Maringá, né? O estado da vítima no momento que vocês chegaram no local, como é que estava? A vítima referia bastante dor na perna direita. Foi avaliada uma suspeita de fratura de fêmur, ela sentia bastante frio. Eram sintomas que indicavam a necessidade do médico local. Acionamos o médico, ele fez a intervenção do suporte avançado e encaminhamos essa vítima para o hospital. Mas a princípio, com esse tipo de ferimento, a vítima corre algum risco de morte ou não? A fratura de fêmur é sempre uma lesão grave, porque próximo ao fêmur passa vasos calibrosos. Então, há chance de perder volume sanguíneo. O que chama a atenção também é que no momento da colisão, a populares parece que tiraram a moto do local também, né? Sim, não sei por quais motivos, mas houve uma interferência de populares no local, removeram o veículo e isso vai ser melhor apurado agora pela polícia militar que foi até o local. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho